Fala galera ligado no canal Xbox Clássico Mil Grau E aí galera beleza? Vou fazer um vídeo hoje aqui simples Usando o DVD do Auto Style Para as pessoas ainda que tem dificuldade em fazer um soft mode As pessoas que tem medo, entendeu? A gente tá fazendo um soft mode com medo de dar erro Eu vou tá fazendo aqui um passo a passo aqui De como tá fazendo isso Vou ligar aqui meu Xbox Clássico Já tá com o DVD do Auto Style dentro Aproximar um pouco a câmera Tá carregando aí o Auto Style Tá carregando aí o Auto Style Beleza aí carregou o Auto Style Esse aqui é o 4.54 2014 O que eu vou fazer aqui? Na primeira opção Na primeira opção Deixa a câmera focar A primeira opção é o backup Que você tem que fazer, certo? Criar um backup que é original Dashboard 5960 Pra depois fazer o processo do soft mode Porque se você não criar esse backup Esse backupzinho aqui ó Da última opção lá O soft mode não vai reconhecer esse backup E não vai ter como fazer o soft mode, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou formatar o HD sem medo Formatei aqui Pra ter certeza você pode formatar a partição C E a partição E, certo? Beleza Depois de ter feito isso Isso serve também pra quem tá com o Xbox Clássico Com o chip instalado E queira colocar um soft mode, certo? Ou um dual boot aí Tanto faz Pra quem tá querendo aí desabilitar o chip E usar só o soft mode Esse é o vídeo Fazendo um backup aqui Vou criar um backup original Pode fazer sem medo galera Porque se der erro Se der erro Geralmente quando você faz errado Geralmente quando não instala Vai dar erro 13 Ou erro 21 Ou erro 16 Esses erros São muito fáceis de ser resolvidos Entendeu? Antigamente a gente usava muito o PC IDE Pra fazer o hot swap Hoje em dia não Se você tem um Xbox destravado Tanto pro soft mode Tanto pro chip mode Você pode fazer esse processo Do hot swap Usando esse outro Xbox Que você tenha destravado aí em casa Certo? Então tendo aí um Xbox destravado em casa Você pode fazer o hot swap Caso de erro Erro 13 Erro 21 Erro 16 Criando o backup Ele vai me dar um backup Aqui ó Esse aqui Esse auto instala Ele é diferente Ele me dá um backup aqui ó Você vai clicar aqui na partição C Você não acha Certo? Agora se você vir em E Vai tá lá ó Backup Certo? O ZXB install Ele já queia Uns arquivos aqui na partição C E na partição E Certo? Mas como o meu backup foi pra partição E O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ir na opção soft mode Certo? Porque se eu não ir na opção soft mode Ele vai Ficar como travado Aquela dash Original né Que vem de fábrica Quando o videogame é travado Certo? A 5960 Então você vai vir aqui em opção soft mode Deixa eu aproximar um pouco a câmera Deixa eu focar aqui Você vai em sessão soft mode Você vai em sessão soft mode Dá um clique Você vai na primeira opção Na primeira opção Deixa eu Na primeira opção Luzinha lá Que tá em amarelo Beleza? Dá um clique nela Dá um clique também na primeira opção Que a gente tá criando um boot só Certo? Aí você escolhe a sua dashboard As minhas dashboards preferidas Sempre foram a XBMC Então eu vou dar um clique sobre ela Apertar yes Mas antes que ele aperta yes Ele vai te falar ali ó Ele vai formatar a partição C E vai instalar o soft mode Com a dashboard Certo? Procede Aperta yes Ele vai checar Se você tem um backup Aquele backup que eu fiz lá O original Como eu tenho um backup Ele vai dar ok E vai aparecer pra você Apertar pra continuar Você quer continuar a instalação? Certo? Vou apertar yes E ele vai continuar a instalação O que eu quero deixar claro é o seguinte galera Não tenha medo de fazer isso Não tenha medo Se faltou energia Se caiu a luz da sua casa e tal E deu erro Na hora de você ligar o jogo game Deu erro 013 Erro 13, 21 e 16 A única dificuldade aí Talvez eu não sei se você tenha dois Xbox Mas talvez o seu amigo tenha A galera geralmente tem um amigo que tem um Xbox destravado É impossível você encontrar uma pessoa que não tenha um Xbox clássico destravado Certo? Se deu erro Se deu erro é só você fazer o processo novamente Recuperando a dashboard E fazendo o soft mode E depois vindo com o altstyle e formatando Com a XBMC da sua preferência 2014, 15, 16, 13, você que sabe E no próximo vídeo eu vou estar fazendo esse hot swap Usando um Xbox com soft mode Porque a galera acha que com soft mode dá pra fazer Só que as vezes é o que acontece Você está fazendo com soft mode Esse processo de hot stop As vezes ele dá um erro Entendeu? Ele não carrega os arquivos Fica dando os bugs É porque você tem que tirar o cabo flat na hora certa Antes de aparecer a Microsoft Ou um pouquinho mais antes ainda Você tem que tirar o cabo flat do Xbox Que está dando um erro Certo? E fazer o procedimento Que aí vai dar certo com certeza Agora quando você vai E espera passar o nome Microsoft E dar o erro Ele já não reconhece ele Entendeu? Ele não vai conseguir cambiar o HD Certo? Então é É só saber fazer certinho Nas etapas certas Na hora certa Que vai dar certo Aí eu vou estar fazendo um vídeo Talvez no final de semana Aí vamos ver Se der tudo certo Desse hot swap Usando um Xbox soft mode A galera já sabe como é que faz Usando um Xbox chipado Com chiperadinho Eu vou estar fazendo com Com um Xbox soft mode Certo? Sem a Sem estar usando o chip Eladinho Que é quase a mesma coisa O processo Só tem que ter um pouco De cuidado Para você não Fazer merda E instalar os aplicativos No seu HD também Que você está fornecendo O hot swap Certo? O hot swap O hot W Depois disso aqui, galera, você tem que trancar o seu HD, mas provavelmente você já tenha o HD trancado Ou caso você não tenha, eu vou colocar na opção pra você tá trancando esse HD aí, certo? Deixa eu terminar rapidinho aqui, que aí a gente vai trancar esse HD, certo? Lembrando que esse auto-installe é o 2014 Eu sempre gosto de usar a XBMC mais antiga, cara Porque eu tive muito problema com a XBMC 2017 Ela tá dando muito erro de dashboard, de XBMC, certo? E geralmente eu, pra corrigir esse erro Eu tava transferindo a XBMC 2017 via FTP, né? Agora com o auto-installe eu já não tava usando muito não, porque tava dando muito erro Beleza, galera, terminou aqui É o seguinte, eu vou focar aqui pra vocês verem aqui Que ele tá me dando a opção pra continuar Que seria apertar sim, né? Pra desligar o videogame depois da instalação Eu vou apertar não pra me verificar se tá tudo instaladinho certinho aqui Ok, a partição C Xbox Dash Ponto XBE A partição é XBMC Xbox Evox Dash Ponto XBE Então aqui já tem a executável nas duas partição Então pra mim já tá tranquilo aqui Se você não tem o HD trancado, você vai vir aqui em Opções avançadas Certo? Deixa a câmera focar aqui Opções avançadas É... O Slinx Settings Tá logo aqui embaixo Você vai dar Apertar aqui E vai em Storage Aqui ó Que é o HD Dá um clique sobre ele E já vai aparecer lá ó Meu HD trancado, certo? Se o seu não tiver trancado Vai tá assim, né? Que não tá trancado, certo? No Locked Você aperta o A Sim Pronto HD trancado Beleza? Olha lá ó HD trancado Vou reiniciar o videogame aqui Pra ver se deu certo Vamos lá Tirei O CD aqui Vamos ver se ele tá com a dashboard XBMC 2014 Filé Tudo certinho aqui Tudo instalado Belezinha Então é isso aí galera Quem gostou do vídeo Deixa aquele likezinho Quem não se inscreveu Quem não é inscrito Se inscreva no canal Só tutorial bom E se Deus quiser Mais pra frente Vai aparecer mais Valeu Abraço Tchau 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 Tchau